Vidas opostas. Últimas semanas, Jackson não consegue cobertura pra conter a invasão do torto. É isso aí. Tá certo. Então espera pra ver o bicho leque que eles vão receber aqui semana que vem. E pé de pato planeja seu ataque. Só tá faltando agora. Tu dá a ordem da invasão, comandante. Hoje, Vidas opostas.